E aí, clã Chaldão aqui, e hoje a gente está vindo com Walter Wilds, jogo de exploração espacial mundo aberto para PC, Xbox One e Playstation 4. Hoje a gente vai brincar um pouquinho, foi uma recomendação do nosso amigo Blue aí do canal, e via Discord, pois dê uma olhadinha aí nos comentários, tem os endereços. Vamos lá, nova expedição eu nunca joguei, então vai ser tudo uma surpresa. Por favor, não tenho muita história para ler, acordar. Oh, que beleza, hein? Acordamos aí no colchonete. Tem um amigo aqui, falar com a Ardósia. Eis quem vai pilotar. Vejo que está de volta depois de acampar sobre estrelas antes do lançamento. Então hoje é o dia de lançamento, né? Parece que ontem mesmo se juntou ao programa espacial e já está aqui nos deixando para a sua primeira viagem em solo. O que você disse? Tudo pronto para tirar essa belezinha de samba? Já está abastecida e pronta para partir. Vamos falar aqui, está tudo pronto, né? Opa! Opa, opa, opa! O importante é que o jogo está em português. Ele falou, essa belezinha está pronta para partir, seria algo aqui? Códigos de lançamento necessários, certo. Onde estão os códigos de lançamento? Deve estar lá no observatório, como sempre. Estou lá começando a achar que está morando por lá. Talvez eu não tenha lido direito. Este jogo, ele foi muito premiado. E diz a lenda que a música é muito boa. A música de início parece legal mesmo. O observatório está ali. Vou voar o modelo de nave. A gente vai jogar uns 30 minutinhos. Cadê? Parece um pouco complicado de pilotar. A gente pousar em cima da casa, significa que a gente está pronto. Certinho, como uma luva. Tá. Tudo bem. Olha, a gente é um alien azulzinho. Que legal. Vamos lá atrás dos códigos. Os códigos ficam ali. No observatório. O jogo até que é meio pesado. Dá uma olhada. Para virar, dá para sentir os frames sendo devorados. Os caras bem grandes. Os caras bem pequenos. Só vamos pegar... Tem muita gente para conversar. Deve ter toda uma historinha muito bonitinha. Mas vocês sabem como a gente é, né? A gente é desse jeitinho errado. Que não conversa. A história muitas vezes é o que menos me importa. Tem vários planetas. São vários planetas. Pode ser também, né? Legal. Legal. Estamos quase no observatório. Muito bem. Estamos dentro do observatório. Agora, onde obter os códigos? Vamos ver o mapa. Putz, que legal. Um sistema solar aí para ser explorado. Jereta. É canto lenhoso. Profundezas do gigante. Gêmeos da ampulheta. Tem um cara aqui. Talvez ele saiba os códigos. Aqui está você. Acabei de fazer as observações prévias. E as condições de voo estão boas. Hora de tirar. Mais novo astronauta do chão. Pode ir lançamento. Será que eu tenho que anotar? Soltar lá para a nave. O que é essa barada, fi? Meio que está recapitulando tudo o que se passou. Rapaz. Botaram os códigos. Ah, é automático. Não precisa decorar. Eu imaginava a nave como se fosse uma espécie de foguete. Um rojão. Mas é um negócio mais engenhoso. Apesar de ter umas partes de madeira. Vamos lá. Estira o traje. Olha. Que legal. Perdiário de bordo. Ou. A fivealar. Shift para decorar. Vamos lá. Vai minha nossa. Olha lá o nosso planetinha. Agora ela. Ali era a nossa vila. Mas se for ver bem. Tinha tudo um caminho. Para outras partes. Vamos para esse aqui. É um pouco difícil de se aproximar. É um pouco difícil de se aproximar. Sair da nave para consertar farões danificados. Equipamento. Está quebrou a nave. Beleza. Finalmente fizemos algo. Vamos lá o nosso planetinha. Vamos para arrumar uma nave. Vamos ligar a lanterna. Para explorar esse negócio. Sinal não identificado próximo. Sinal não identificado próximo. Árvores detectadas. Tanque de oxigênio reabastecido. Eu nem tinha reparado nisso. Assar marshmallow. Assar marshmallow. Assar marshmallow. É muito bom comer. Comemos um marshmallow. Vamos falar aqui com o Esker. Ei. Ei. É você. Controle interno me avisou que lançaria hoje. Quanto tempo não nos vemos. Faz um tempo que eu não vejo ninguém. Parece solitário aqui. Um pouco. Falo com você depois, Esker. Vamos dar uma olhada aqui. Na residência do Esker. Na lua. O Esker vive a bargem de marshmallow em lata. Várias crateras. A gente encontrou agora. Parece um. As ruínas. Que legal gente. Muda a disposição do negócio. Seja lá o que o seu faça. Vamos colocar ali. Parece mais adequado. Será que tem que ir ali? Não pode ter sido coincidência. Vamos ver onde ele vai apontar. O bagulho está alucinado. Acho que isso aqui é um planeta que está atrás do sol. Se a gente for para uma dessas indicações. Vamos ver. Ele está até piscando. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no satélite. Quem sabe ali. Isso. Era isso que eu queria saber. Para que lado que a gente tinha que olhar. Não. 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 Está brincando. Não. Cai no sol. Acho que acabou a aventura, caímos no sol Será que a gente volta no tempo? Sempre que algo ruim acontece? Pode ser que sim Habilitar pouso automático, é isso que eu quero Ah, no piloto automático Muito melhor Estou descendo com muita força Deu certo É meio escuro A gente esqueceu de um pequeno detalhe Colocar a roupa de astronauta Não estou gostando muito desse piloto automático não Tá quebrou uma nave Nossa, detectada a fenda no casco, meu Deus Não sobrou nada Quebrou uma nave feia Cadê o resto dela? Tem uns negócios voando em volta Vou pousar Conseguimos pousar Agora a gente coloca o traje Opções de equipamento Opções de equipamento Ui, que legal esse planeta Tem uns tornado no ar Na água Olha, tem um carinha aqui, ó Um dos astronautas Matéria fantasma detectada Matéria fantasma detectada Matéria fantasma detectada Será que a gente morreu? Rapaz Morre muito fácil no espaço, hein? Beleza, a gente conseguiu se aproximar bem desse planeta Perfeito, vai ser aqui mesmo Antes de sair Antes de sair Vamos colocar a roupa Já colocamos O que será que é isso aqui? Entramos sem querer Tchau 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 Está bem quebrada Colisão iminente, preparar para o impacto Lançamento das cápsulas Partida de hospedeiro A gente jogou fora a tampa antes de ler Nossa, tem um buraco negro O que está acontecendo? Acho que a gente ia morrer instantaneamente Entramos dentro do buraco negro Rodaram essas coisas Cara, que louco É meio difícil isso mexer Bem-vindo a estação buraco branco Bom, acho que vou encerrar o vídeo por aqui A gente brincou bastante no espaço Vamos para diversos planetas Morremos muito Morremos demais E no fim a gente chegou aqui nesta Nave que fica girando, girando, girando Deve ter algum puzzle Deve ter algum puzzle aqui para se entender Bom, é um jogo divertido Para quem curte explorar Acho que vale a pena Comprar também Deve ter bastante diálogo Tinha muitos personagens que você encontra Bem bom Menos de 50 conto Vantagem Assim pessoal A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram aí de Este jogo Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Esse é um jogo indie E uma recomendação ao mesmo tempo Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade